Vê na Furlan, onde você vai encontrar tudo de mecânica, lataria, vidro, amortecedores, freios, tudo com qualidade e atendimento diferenciado. A Furlan tem, não é? Aqui temos. Aproveita também e vem encontrar promoções incríveis. Por exemplo, tem esse encosto de tela, gente. Tela 7 polegadas, ajuste universal. Ela tem um acabamento em couro na cor preta. E além disso, pra facilitar a sua vida dos seus filhos, controle remoto, a saindo quanto? 230 reais em 3 vezes no cartão. Aproveita também pra colocar aquele som legal no seu carro. Pega esse da Multilaser. Tem MP3, rádio FM, tem também entrada USB, auxiliar, tem SD, o cartão de memória. Maravilhoso o preço. 79 reais em 3 vezes no cartão. 79, inacreditável. Sem contar as instalações são maravilhosas. Venha conferir aqui com a gente o valor pra você também instalar com a gente. É isso, preço legal. Aqui na Acuíde Almeida. 3303. Telefone. 36362525. São José do Rio Preto, você encontra Furlan? Avenida Nossa Senhora da Paz, número 740, no bairro Jardim Alto Alegre. Telefone é o 4009? 8000. Aproveita, Furlan, com qualidade pra você. Passa aqui.